Pessoal, voltamos agora no estande da ViaCred Cooperativa e eu vou conversar com o Fábio, gerente da agência da cooperativa ViaCred da Guabiruba. Fábio, tudo bem? Fala pra gente um pouquinho dessa ideia que já somos mais de 510 mil fazedores. Boa tarde, Regi. Tudo bem? Então é assim, o programa Fazedores da ViaCred é um programa que é voltado a estimular as pessoas da comunidade, os cooperados a ajudar, a buscar ajuda muito entre as pessoas, a praticar os princípios e os valores cooperativistas, onde um deles, o principal dos valores cooperativistas é a equidade, ou seja, fazer o bem sem olhar a quem. Que maravilha essa ideia, Fábio. E se eu quiser, quem quiser ser um fazedor da cooperativa ViaCred, o que ele precisa fazer? Bem, pra ser um fazedor, ser um cooperado ViaCred, basta comparecer a um posto de atendimento da ViaCred, aqui na cidade de Brusque, de Guabiruba, ou em qualquer cidade da região do Vale do Itajaí, ou até mesmo aqui na feira da Fertec, e trazer os documentos pessoais, e a gente consegue fazer uma admissão deste cooperado, desse novo fazedor, que vai nos ajudar a propagar e prosperar o cooperativismo na nossa comunidade. Parabéns, Fábio, por esse trabalho maravilhoso que está sendo realizado por você. E a gente volta já já com mais informações pra vocês aqui do estande da ViaCred. Pessoal, e a gente voltou aqui no estande da ViaCred, com a Franciele, que vai falar pra você, que quer ser um cooperado, o que vai ganhar de ainda mais vantagens, vindo pra cá junto com a ViaCred. Então, Regiane, boa noite. Tudo bem? Então, além do nosso cooperado ser sócio de uma cooperativa de crédito, né, ele pode encontrar na nossa cooperativa taxas atrativas, né, pra financiamento, empréstimo pessoal, além disso também, além de empréstimo e financiamento, há toda a linha completa de produtos que qualquer instituição financeira também oferece, né. Então, a gente tem limites de crédito, trabalhamos com consórcio, seguro, previdência privada também. E dentro das linhas de crédito, a gente trabalha com taxas muito atrativas, né, competitivas no mercado. Por exemplo, a gente começa a partir de 0,9, chegando à taxa mais alta, menos de 3%. Então, a gente sabe que as instituições também trabalham, por exemplo, com créditos pré-aprovados, em caixa eletrônica, aquele que você pega aquele crédito rápido, já aprovado, né. Na nossa cooperativa, a taxa mais alta do crédito pré-aprovado é 2,15. Então, a gente está numa competitividade muito legal, assim, para ofertar, para oferecer para o nosso sócio as melhores opções e as melhores taxas também. Além disso, além dessas taxas mais baixas, o nosso sócio ainda tem o retorno das sobras. Então, os nossos sócios recebem no ano seguinte, né, no exercício seguinte, o resultado das sobras. Então, ele pagou juros do empréstimo, por exemplo, uma taxa já baixa, e, além disso, no ano seguinte, ele recebe um retorno das sobras desses juros que ele pagou. Um percentual ele recebe de volta. Isso quer dizer, ele vai receber ainda, ele vai pagar menos taxas, né, com isso. Que bacana. Então, a gente aproveita essa oportunidade para estar convidando você aqui, que ainda não é cooperado da ViaCred, a aproveitar essas oportunidades que está tendo aqui, na feira Fertec, que acontece já pela quinta edição, no pavilhão da Fenareco, e vem para cá com a gente.